É o Levita Presta atenção, Deus não te desampara Escuta aí Tá chorando por quê? Se você tem Deus E cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Essa aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Canta comigo assim vai Não chores Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Até onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Mulher Pacheco eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você São Tommy Big John Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Cuida de você Não dorme Adeus Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Amém Amém